No próximo dia 25 de outubro, os ex-alunos do Colégio de São Gonçalo voltam a reunir para mais um encontro anual, este ano o 12º. Do programa faz parte uma missa e um jantar convívio no restaurante Amaranto. Este ano a organização do jantar está a cargo de Jorge Martins, Raquel Chantre, da Senhorinha, Aníbal Teixeira e Nelson Maia. Raquel, estes jantares surgiram porquê? Isso já é feito à longa data, não é? Já tem muitos anos, um jantar com muitos anos, acho que devemos preservar e continuar com este jantar. Qual é o objetivo número um? O reencontro de todos os alunos, do maior número de alunos? Se possível o reencontro com várias faixas etárias, principalmente, não só pensarem que é só para antigos alunos, mas é ex-alunos. Acho que essa faixa que é para conseguirmos angariar alunos mais antigos, mais recentes, porque o Colégio de São Gonçalo é sempre o mesmo, certo? E acho que as pessoas que lá andaram, embora sejam os ex-alunos, mas há ex-alunos ainda muito jovens. Mas o Colégio de São Gonçalo hoje é um colégio diferente da altura em que a Raquel estudou? Muito diferente, muito diferente, não tem nada a ver. No meu tempo era uma coisa, assim, muito mais sofisticada, não tem nada a ver. Mas refere-se só aos alunos ou também ao quanto o Colégio cresceu? O Colégio cresceu, acho que com o Sr. Padre Clemente o Colégio foi um grande estabelecimento de ensino. Acho que, pronto, apesar dele ainda estar lá, mas acho que no meu tempo e tempo de outras pessoas mais velhas do que eu, não é? E o Sr. Padre foi a presença principal lá no Colégio. Jorge Martins, que influência teve o Sr. Padre Clemente, hoje Monsenhor Clemente, na vida de cada um dos que estão aqui nesta mesa e daqueles que se vão reunir no próximo dia 25? Acho que o Colégio sem o Sr. Padre Clemente não era o Colégio. O Sr. Clemente é a marca de referência para os ex-alunos do Colégio. Todos os alunos já vêm várias gerações, avós, pais, netos, e toda a gente se lembra do Sr. Padre Clemente. Foi importante na formação de cada um? Sem dúvida, acho que nos marcou pela positiva, a todos. E quem é que gostariam de rever neste jantar no próximo dia 25 de Outubro? Assim, nós todos os anos vemos pessoas diferentes. A mensagem vai passando de uns para os outros e todos os anos vemos ex-alunos que já não víamos há alguns anos. Por exemplo, tive o contato de dois colegas que já não viam seguramente há 20 anos. E vou marcar a presença este ano no jantar. Para marcar a presença, é preciso uma inscrição? Sim, basta fazer a inscrição para o nosso telemóvel. Tem um valor simbólico de 20 valores. Nota máxima. Nota máxima. E, portanto, até o dia 19, e depois iremos também oferecer um cavajo de Natal, ou uma instituição de solidariedade de Amarante, com os nativos que cada ex-aluna vai trazer para jantar. Raquel, explica lá como é que é esta angariação de fundos para o cavajo de Natal. Sim, acho que, pelo menos para tentar ajudar quem tem mais dificuldades, e há instituições com muitas dificuldades, que têm muitos miúdos, que é uma coisa lamentável. E, pronto, uma vez que é um jantar em que conseguimos normalmente um grupinho de pessoas solidárias, que é mesmo assim, têm sido todos os anos, penso que este ano também não vão falhar com isso. E faremos isso com todo o gosto, seja pelo Natal, ou perto do Natal, entregar o máximo possível de coisas a estas instituições. Se pudermos até dividir por mais do que uma, se possível, até melhor. Habitualmente, nestes jantares, há uma troca de presentes, mas aqui o objetivo também, para além de reunir os ex-alunos do colégio, há também esse lado solidário. Há, porque também acho que é assim, o Colégio de São Gonçalo incutiu-nos um bocado essa parte, porque o Sr. Padre Clemente, como disse o Jorge Martins, acho que foi uma daquelas imagens que nos vai ficar para a vida, para a vida. Esqueçam, porque estes jovens não sabem quem é o Sr. Padre Clemente. Agora, assim, pessoas do meu tempo, pessoas mais velhas, um bocadinho, agora estes jovens não sabem o que é. Agora, o Colégio de São Gonçalo, continua o Colégio de São Gonçalo, certo? Agora, com o Sr. Padre Clemente, que eu, para mim, foi uma marca, deixou-me uma marca muito boa, uma recordação muito boa, e acho que é muito bom fazermos estes convívios, e espero que as pessoas adiram o mais possível. Não é só para dizer que vão 100, 200 ou 500 pessoas, acho que é pelo convívio, porque nos vamos rever, vamos rever muita gente que, eu todos os anos revejo pessoas que já não vêm há 10, há 15, há 20 anos, não é? Pronto, por isso mesmo, divulgar nas redes sociais, no Facebook, espero que as pessoas adiram, temos tido uma boa aderência, para já, mas espero que as pessoas adiram, e, assim, há pessoas que, com certeza, espero que não levem a mal, mas nós também não temos os contactos de toda a gente. Por isso é que servem também estes encontros. Por isso é que estamos a fazer, através de vocês, não é? Através de Facebook, através de outro tipo de mensagens, através de colegas que nos possam ajudar a que as coisas corram da melhor maneira e hajam pessoas de várias faixas etárias, acho que é como eu digo, que isto não tem que ser só de uma faixa etária, dos 30, aos 40 ou 50, certo? Eu acho que os ex-alunos, a partir dos 18, 19, 20 anos, são ex-alunos, certo? Normalmente vão para a faculdade que começam a ser ex-alunos. E acho que isso, e mesmo até que sejam alunos atuais, eu acho que não tem problema nenhum em vir a um jantar, embora isto é mais considerado um jantar de ex-alunos. Ex-alunos, já percebemos o quanto o Sr. Padre Clemente foi influente nas vossas vidas, na vida da escola e durante os anos que passaram lá. De resto também, falar em Colégio de São Gonçalo e mesmo falar em Padre Clemente, quase que não se consegue separar o padre do colégio. Mas também podemos falar, é assim, eu posso falar e acho que quem está comigo e quem já esteve e que está, faz parte disto. Nós é o primeiro ano que estamos a organizar o jantar, como toda a gente sabe, mas há colegas que nos deixam marcas para a vida, não é? Há aquelas colegas que gostaria de rever, que já não revejo há, sei lá, 20 anos, 20 e tal, 30, se calhar. E agora, assim, acho que estes convívios é muito importante para isso mesmo. Acho que as pessoas deviam aderir e não tentar, assim, tentar-nos, seja quem for, tentar ajudar o máximo possível a que as pessoas compareçam. Porque toda a gente pode dizer assim, ah, ninguém me disse nada, ninguém disse. Tentámos todos os meios possíveis e que nos é possível, porque trabalhámos, todos trabalhámos. O nosso dia-a-dia é muito ocupado, eu ponho-me a pé às 6, 7 da manhã, entro em casa às 6, 7 da noite, os dias são muito ocupados, como eu, os outros colegas, não é? E depois não é fácil, não é? De falar com toda a gente e conseguir estar à noite a tentar angariar pelo Facebook ou seja pelo que for. Por isso, recorrer a certos meios que acho que também... Para a gente chegar mais rápido. Exato, exato, acho que chega mais rápido também, por aí. E naturalmente vão gostar de vos ver nesta reportagem. Os elementos da organização, vocês foram todos da mesma turma ou se foi a amizade que se foi criando no recreio do colégio? Eu, o Nelson e o Aníbal fomos os três da mesma turma, do décimo ao décimo segundo. A Raquel e a senhorinha eram de outras turmas, mas mais ou menos no mesmo ano. Muito bem. E como é que este ano são vocês os responsáveis pela organização? Isto vai passando o testemunho e como é que se faz a eleição para o próximo ano? Quem é que será? No próximo ano pensamos em que continuamos nós. Penso que este ano vai ser um sucesso. Estamos a fazer, portanto, alguns inventos diferentes do que é habitual. Portanto, vamos para algum... ser diferentes mesmo. Vamos inovar e ser um jantar diferente do que tem sido também os outros anos. Um bom jantar seria uma sala cheia? Esta sala cheia do restaurante Amarante? Muito. Muito mais. Esperamos ter o dobro, no mínimo. Muito bem. Do programa faz também parte uma missa. Já percebemos a importância do Monsenhor Clemente. E será ele a celebrar a missa? Sim. Às oito horas, portanto, haverá uma missa no colégio, celebrada pelo Sr. Padre Clemente. O curioso é que ele... à missa vai sempre... menos pessoas que ao jantar, não é? E o Sr. Padre Clemente, no final, tem... portanto, cumprimenta os alunos um a um. E reconhece e conta as histórias praticamente de cada aluno. Portanto, ele tem uma memória. Quando chega a ver do Jorge Martins, o que é que o Padre... o que é que o Sr. Padre recorda? O que é que ele diz? Algumas... mais recordações. Raquel, quando há um cumprimento, o que é que o Sr. Padre diz? O Sr. Padre... o Sr. Padre é o Sr. Padre. Não vale a pena. Não há palavras para o Sr. Padre. Ele estima-nos, apesar de termos feito aquela cabeça num oito, mas ele estima-nos sempre. Sempre, sempre. Cada vez que nos vê, para ele é... ver os ex-alunos do colégio, para ele é uma alegria. E eu acho que isso é uma das coisas que muito nos toca. Pelo menos eu falo por mim e acho que posso falar por eles, porque é daquelas pessoas que realmente foi muito importante na nossa... Digamos que até em parte, educação, porque assim, nós temos a educação em casa, mas também temos a educação e formação escolar, não é? E o Sr. Padre foi uma daquelas pessoas que, digamos, para mim, marcou-me imenso na minha vida, porque eu não tenho palavras para definir o Sr. Padre Clemente. Acho que foi das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, apesar de as pessoas dizerem, ai sim, era rígido, era aquela pessoa que nos... pronto, escolaram. Era um colégio, não era uma escola secundária, não é? Esta reportagem não poderia terminar sem... Nelson Maia, diga-me, o que é que o Sr. Padre Clemente lhe diz quando o cumprimenta? Reconhece-o de imediato? Sem dúvida. E é como diz aqui a Raquel, é uma pessoa que me marcou para toda a vida e nunca mais esquecerei. Para além de ser ex-aluno, também fui professor lá da escola, portanto, diz tudo. Não há palavras para definir a pessoa em questão. Senhorinha. Claro que ele quando me vê, no ano passado estive na missa, e é fácil me reconhecer até pelo meu nome, que é diferente, e ele o reconheceu imediatamente. E para mim é como nós todos que estamos aqui, que nos encontramos várias vezes, realmente o Colégio de São Gonçalo é o Colégio de São Gonçalo. Primou-se sempre pela diferença, pela educação, pela transmissão de valores, que hoje muitos deles estão esquecidos. E para mim, quando penso na sociedade que estamos e nos problemas que estamos em termos de valores, eu penso que muitas das pessoas deveriam ter tido um pouco daquilo que o Sr. Padre Clemente nos transmitiu. Aqueles anos que lá convivi, para mim foram a base da minha formação, dos meus valores, que ainda hoje eu quis transmitir e transmito sempre aos meus alunos. E também fico contente porque também a minha filha por lá passou e levou as melhores referências, tal como a mãe. Portanto, para mim o Sr. Padre Clemente também é um ponto de referência. Aníbal, o Sr. Padre Clemente, quando o vê, ele, na altura, adivinhei logo que tu ia ser um grande jogador de futebol, foi isso? De futebol ele não ligava muito, mas conhecia-me bem, que eu ia visitá-lo várias vezes. Ele era lá chamado e então, pela positiva, que era bom aluno, só que bebeu estudar mais, era sempre esse recado que me dava e, mas foi espetacular, andava lá, adorei. Estão ansiosos por o abraçar novamente? Com certeza, estou ansioso que chegue esse dia, sim, senhor. Agora, para finalizar, Raquel, qual é a mensagem que vai deixar ficar? A mensagem que eu queria deixar ficar, assim, acho que como um convívio anual, este convívio é anual, este ano vai ser em outubro, pronto, foi uma data escolhida, unanimemente, embora não agrada a toda a gente, já sabe que nem toda a gente está disponível, mas isso vai coincidir seja outubro, seja novembro, seja em que mês for. Agora, assim, a mensagem que eu quero transmitir é que as pessoas aderam, porque, assim, acho que é importante aderir a um convívio destes que sempre foi, não é, sempre foi bonito, sempre houve um jantares agradáveis, este ano, o ano passado foi aqui, este ano vai voltar a ser aqui no restaurante Amaranto. Penso que as pessoas devem, o mais possível, tentar organizar-se por forma, porque depois querem ver os colegas, e, ai, não fui, porque não sei o quê, tentarem se organizar, que nós também tentamos organizar-nos o mais possível, nós não escolhemos a data só em função de nós, não é? Nós tentamos escolher uma data em função, pronto, que toda a gente pudesse ir, ou o máximo de pessoas, penso que sim, que vai correr bem, pelo menos da minha parte tenho tido bastante, há muita gente a falar comigo, a perguntar-me e já têm feito, porque nós temos um nível bancário e já têm feito transferências, por isso penso que vai correr tudo bem. Acho que, e uma mensagem que quero transmitir mesmo é essa, a aderir ao jantar dos ex-alunos do Colégio São Gonçalo de Amaranto. Jorge Martins, a mensagem pouco vai deferir da Raquel? Sim, pouco vai deferir, portanto, esperamos que as pessoas vão transmitindo umas às outras, acho que a maior publicidade que se pode fazer é, através do contacto das pessoas, o ir transmitindo pelos contactos que nós temos, e no dia 25 esperamos ter uma sala cheia, com várias gerações, para contar as histórias, rever amigos, que já não se viam há muito tempo, e porque alguns são da altura em que o telemóvel, a internet ainda não existia, portanto, acho que agora estamos noutra era, a informática ajuda, mas o contacto pessoal é muito importante.